A vitória foi apertada, mas suficiente para fazer a festa da torcida uruguaia. A Celeste Olímpica passou pela Arábia Saudita por 1 a 0 em Rostov-Ondon. Luiz Soares fez o gol único da partida e que valeu o seu centésimo com a camisa da seleção sul-americana. Soares jogou bem, mas ele precisa de ajuda do resto do time. O resto do time não tem que ficar sem Soares, mas ele precisa de apoio. Foi bom, mas acho que o Uruguai poderia ter ido melhor. Poderíamos ter feito mais gols, mas tudo bem, nós vencemos e estamos felizes. O resultado garantiu o Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo ao lado da Rússia no Grupo A da competição. E aí Obrigado.